Dá tempo aqui, meu diretor do recado do telespectador? Enche o telão lá. Boa tarde, Nico. Passando pra desejar uma boa tarde a você e toda a sua equipe. Sou Adriana do Residencial Valadares. Manda um abraço pro meu esposo Tiago e minha filha Esté. Amo muito eles. Alô, Tiago! Alô, Esté! Um beijo pra vocês e um beijo pra Adriana. Um beijo pra todos no Residencial Valadares. Meu tio mora lá. Tio João. Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. Tá tudo bem com vocês aí? E tá tudo bem, tá tudo jovem. Estava, né? Até o Nike chamar o rapaz com o nome de cachorro. O cachorro com o nome do rapaz. Agora vamos ver, né? Vejo o seu programa todos os dias. Sou a Miliê. Miliê. Tamo junto. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Gosto muito do seu programa. Manda um abraço pro meu cunhado, Newton Dias. Sou o Vladimir de Tumiritinga. Ô, Vladimir, você tá em Tumiritinga e o seu cunhado, o Newton Dias, tá onde, hein? Só pra eu saber aqui. Manda um abraço pra ele aí, ué. Tá abraçado? Dá tempo aqui, meu diretor? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço. Te acompanho todos os dias. Só não mando mensagem todos os dias. Mas por quê? Pode mandar, ué. Pode mandar, sim. Manda um abraço para a equipe. Balança e patinga, diz ela na foto. São Maria, Luísa e Gilca. Pode mandar mensagem todos os dias. Tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Francisco de Telflotone. Também estou ligadinho no Balanço Geral. Alô, Francisco. Francisco tá num fazendão ali, Lamonê. E é o quê ali? É um rio que tem aqui? Olha. Aí sim, hein? Valeu, Francisco. Tamo junto, garoto. É, por hoje terminou.